O que você não esperava Contra o governo e a polícia canalhar Liberdade e dispersão no país É uma piada sem imagem gravada Não acontece nada pra perdoar Só Cristo, rap nacional Criando um futuro digno Dois mil pavelas, São Mateus e ela Revolução começou e não precisa de tela Saúde no Brasil merece o Oscar de ignorância Dia a dia acabando com várias esperanças Proteja sua vida, irmão Quem guia o país não tem coração Serpente venenosa vai ter que rastejar HC lá do leste faz o bicho pegar CRR é morro, é cortiça, é viela É esperança, dois mil, favela Atitude, expressão, hip hop em ação Rap das quebradas, fusão de ideias, união Esquecendo o passado e vivendo Vem presente lutando para que meu povo tenha um futuro diferente Sistema não tem dó Te julga, te maltrata na maior Invencimento na favela Vem através de pó No cardápio da periferia, comida não tem Só vem viver no sistema Onde sem dinheiro não é ninguém Através do rastro que não temos chances de mudar Manter opinião Conscientizar os que não Enxergam que tem ninguém A fantasia é uniforme de ladrão A violência é gerada pelo próprio sistema Que mata, divide, tenta fazer o pobre de esquema Alegrando sempre que nós negros somos um problema Periferia lá do leste invadindo o sistema Dizendo a burguesia que ao nos ver Tema, trema Pois nos deve não é pouco Playboisada do caralho achando que sou tolo Chegando pra somar Rap das quebradas, sou de periferia Som de periferia Periferia lá do leste, paz Mas quebrado o movimento que você não esperava Poxa é o goleiro, da polícia, canalha Mas quebrado o movimento que você não esperava Poxa é o goleiro, da polícia, canalha Andando a caminhota, a minha quebrada Eu vejo a cenar de vários vizinhos Conhecidos, muitos camaradas Reconheço de menos e a nossa caminhada A nossa trilha é sonora Rap das quebradas O lado é leste E a mensagem é clara e mandada Ninguém é lock ou movido a toque O investimento no esporte e no lazer Ainda é escasso O clube da área tá sem muro Várias áreas dentro dele desativadas Desviaram verbas do CDHU A obra tá parada, a prefeitura deu mandada Sou certo da periferia com voz ativa Quem domina com ação é atitude O dom da palavra Pensando no amanhã, no futuro melhor No futuro melhor, eu quero bem maior Para a criança da DRR Burgos HC, a rapaziada Que não dá mancada Não é tirando o lazer O rap é de protesto, auto-proceder Reivindicação Com o assalto da favela Tá todo zoado Choveu, fica embaçado Esgoto a céu aberto Sanidade pública violada Só resta uma verdade Descasso com a nossa própria sociedade O sistema está errado Será que estou equivocado? Chega de iludir, enganar o povão DMC Miquimba, revolucionário Pede solução A farda predomina nas quebradas Invação, agressão O medo estampado na face de um cidadão Cenas tristes de extermínio A morte é a proposta imposta Um cotidiano violento cheio de certeza A balada derruba nas ruas quem cai É residente da chacina periférica Favela É apontada pela sociedade Em primeiro lugar Em criminalidade O menor Que deixa de estudar Pra poder trampar Quem chega chegando Trincando no seu barraco Tá quebrado o movimento Que você não esperava Onde é o homem Que a polícia é canalhar Tá quebrado o movimento Que você não esperava Onde é o homem Que a polícia é canalhar Passo a passo Metro a metro Mapeando som cabernoso Da favela O rap é o verso O estilo maloqueiro Incomodo Filha da puta De fato que dão tiro O ano inteiro Na nossa Apareada O prazer de humilhar É visto nos olhares deles A maldade é goçada E tocada na mente É de não recuar Do mapa de revólveres Apontados para nossas caras Ninguém anda armado O HC Não aceita forte Pesadelo na batida Rap criminoso Periferia não se abala Ferramenta Caneta Caderno E o processo Da mente O pensamento Que eu busco No interior Do meu Subconsciente Conciente Quando os crimes Da farda suja Em ano Ando Aparelhados Bem armados Pode levar Ninguém pode pedir Outro dia Nos manda enterrar Uma favela Sempre foi assim Só pro trédito Tem dinheiro Submissos A burguesa E o helicóptero Do alto A pressa A morte Na periferia Play, pop, c, c, h Se mando minhas mensagens Os dominantes do Brasil Age Como age Os dominantes Do Haiti Se liga aí Não sei como de classe Ficar Brasileiros Com a mente Em outras Alemanhas Enquanto o governo Mostra o poder que tem Em arma Bomba De gás Lacrimogênio Pra cima dos seres ingênuos Sempre bolando um plano E fazer que o ataque psicótico Narcótico Ecosistemático Vai morrer Homem neurótico Mente vazia No dia A tia Da periferia Martilha Atira Descarrega O pente Aciona O tenente Aos outros componentes Daquela viatura Em uma rua escura Tipo o curda-metragem Pura realidade Cidadão do bem Tente Aprende com os cidadãos Da maldade Que de fada invade Sua casa Sem mandato Pra te atacar Desacatar De moralmente Fisicamente Chaga 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 Tá quebrado O movimento Que você Não esperava Vou te 像 Tent Tá quebrado um movimento que você não esperava Obrigado.